Pessoal, vocês sabem o que significa cabo de áudio e vídeo? E para que servem? Pois é, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Cabo de áudio e vídeo, tem muita utilidade para muita coisa, muita coisa. Fica com a gente nesse vídeo aí que vocês vão gostar muito, beleza? Porque é uma utilidade muito grande que você tem hoje com os cabos de áudio e vídeo. Sem eles você não conseguiria, por exemplo, assistir qualquer tipo de imagem transmitida por um aparelho, por exemplo, via satélite. Ele precisa de um cabo de áudio e vídeo, beleza? Para poder conduzir essa imagem do aparelho na televisão. Mas existem vários cabos de áudio e vídeo que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo aqui para vocês. Isso causa muita curiosidade nas pessoas, beleza pessoal? Fica com a gente nesse vídeo aí, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e se gostar do vídeo, compartilhar. Porque eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar alguém e tirar a dúvida de alguma pessoa. Valeu pessoal, fica com a gente aí, valeu? Antigamente tinha DVD, tinha vídeo cassete, tinha aparelhos de receptor digital analógico de antena via satélite. Tão parabólica, tinha vários, tem até muitos anos já que existem esses dispositivos que você liga na sua TV para adquirir imagem, para transmitir imagem, retransmitir uma imagem. E esses dispositivos são ligados por cabos de áudio e vídeo. Aquelas TVs, por exemplo, de tubo, você tinha que ligar um cabo desse aqui, um cabo desse aqui. O DVD, por exemplo, era ligado com os cabos de RCA, entendeu? Você ligava de um lado no DVD, do outro lado na televisão. Isso é só para as TVs de tubo. Se ligava com esses cabos aqui de áudio e vídeo, né? Que é o cabo que leva áudio e vídeo. Então se ligava essas TVs de tubo com esses cabos de RCA, beleza? Hoje em dia tem os TV Box. Os TV Box, você pode ligar ele de duas formas. Você pode transmitir a imagem via um cabo de HDMI, né? Que são já para as televisões mais novas, né? Ou, no caso, se você quiser ligar um TV Box nessas TVs mais antigas, né? De tubo, você tem que ligar usando um cabinho de áudio e vídeo, né? Mas com a saída P2. Com a entrada P2, né? No caso não é nem P2. Porque a entrada, o cabo P2... Qual a diferença do P2 para o P4? Aqui, ó... Só tem duas divisões. É um cabo mono. Entendeu? Então ele não leva a imagem. Para levar a imagem, ele tem que ser P4. São quatro divisões dessa aqui, ó. É um cabo estéreo que fala. Então é um P2, que seria, na verdade, um cabo P4 para 3RCA. Que é um cabo de áudio e vídeo. Áudio e vídeo com a entrada P4. Que aí você consegue levar a imagem e o áudio do TV Box na televisão antiga. Aquelas televisões que só tem saída RCA. Beleza, galera? Então isso aí está bem explicado. P4 para RCA. Isso aqui é um cabo de áudio e vídeo que você pode ligar um dispositivo mais novo numa televisão antiga. Beleza? Agora, se a televisão for mais nova, hoje em dia ele se usa muito o HDMI. HDMI é um condutor também de imagem. Beleza? Áudio e imagem. Você pode ligar aqui, ó. Na saída do TV Box ou na saída do aparelho de receptor digital para parabólica. Receptor de transmissor de repetidor de sinal de TV via satélite. Tudo você pode ligar via cabo HDMI. A resolução dele, a imagem, é bem melhor do que uma imagem, por exemplo, que venha do cabo de áudio e vídeo aqui do P4, o 3RCA. Tá? Então a HDMI hoje é o que tem de mais moderno para se ligar um dispositivo. Beleza? Agora, existe também o cabo de áudio, de vídeo, do PC, né? Que aqui você liga, o cabo VGA que fala. Esse cabo aqui você liga o monitor no PC. Então é um cabo que você transmite imagem também. Beleza? Ele é um condutor de imagem do PC para o monitor. Beleza? Agora, você pode também, existem outras formas também de você conduzir a imagem de algum dispositivo para a televisão, por exemplo. Você quer ligar, por exemplo, o seu notebook numa televisão. Aí você pode usar esse cabo aqui, ó. Esse cabo aqui, ele tem saída de HDMI. Isso aqui é uma saídinha de HDMI, ó. Vou arrancar esse plástico aqui para vocês verem. E você pode ligar toda a televisão, antiga ou nova, ele vai ter saída de áudio e vídeo. Agora, veja bem, uma explicação. Existe televisão que esse cabo aqui não funciona. Tecnicamente falando, eu não sei te explicar por quê. Aí você vai ter que botar um conversor, beleza? Um conversor de HDMI para RCA ou HDMI para VGA. Se você ligar do seu computador na televisão, vai ter que ser um conversor de VGA para HDMI. Beleza, galera? Que seria esse cabo aqui, ó. Esse cabo aqui, por exemplo, você pode ligar do seu computador na sua televisão. Existe televisão que funciona, ele conduz a imagem. Existem outras marcas de aparelho que ele não conduz a imagem. Precisa desse conversor de VGA para HDMI ou de HDMI para VGA, beleza? Então, existe três tipos de conversor para converter a imagem e chegar no outro dispositivo. Existe o conversor de VGA para HDMI, de HDMI para VGA, beleza? E de VGA para RCA, beleza? E tem mais um ainda, esqueci. Tem um conversor de HDMI para RCA, beleza, galera? Então, HDMI para RCA, VGA para RCA, entendeu? E o HDMI para VGA, beleza? São três conversores que existem. RCA para HDMI, para VGA ou o inverso, né? O inverso, o HDMI para RCA. Por que isso? Existem marcas de dispositivos que não precisam de fazer essa conversão. Esse condutor aqui de imagem já funciona normalmente. Só que existe dispositivo que tem que ter o conversor. Para converter a imagem e conduzir ela para o outro dispositivo. Tecnicamente falando, não sei me informar por que não. A gente pode até estudar uma forma de fazer um outro vídeo para explicar melhor isso aí. Mas, na maioria dos casos, na maioria das vezes, você tem que botar esse conversor. De VGA para HDMI ou de HDMI para VGA ou para RCA, beleza? E o conversor também tem que ter uma saídinha de áudio de um P2 para ligar ou no computador ou na televisão, né? Um dos dois lados que vai estar o conversor. O conversor pode ficar de um lado ou do outro. Se for um conversor, por exemplo, de VGA para HDMI, ele fica no computador. Então, a entrada de P2 você vai ligar na saída do computador no P2, beleza? Que aí você vai obter o som, vai levar o áudio para a televisão, beleza, galera? Então, pessoal, eu só queria falar hoje nesse vídeo sobre essas diferenças de cabo de áudio e vídeo, né? Os cabos de áudio e vídeo antigos para ligar DVD, receptor de antena digital, de antena via satélite. Os cabos mais novos de HDMI para ligar a televisão, essas televisões mais modernas, saídas de HDMI, que a resolução da imagem é muito melhor, entendeu? Aqui você pode ligar a TV Box com o P4 e os RCA do outro lado, é um cabo de áudio. Usa muito para a TV Box, porque tem muita gente que ainda não tem televisão nova. Usa aquelas televisão antigas, né, de tubo. Então, tem que ligar esse cabinho aqui, P4, na saída do TV Box, e aqui esses três RCA aqui na saída da televisão. E esses cabos mais novos, né? Aqui no caso para o PC, do PC para o monitor, e aqui no caso do PC para a televisão. Lembrando você que aqui em determinadas situações você vai ter que usar o receptor, o conversor, desculpa, o conversor para converter a imagem e levar a imagem até o dispositivo que você quer assistir. A dúvida hoje era só essa, mas eu sempre falo que você deve, se você tiver o cabo na sua casa, deve levar o cabo na loja para poder ficar mais fácil. Ou então você bater uma foto da saída da sua televisão, do seu computador, para você chegar na loja e ficar mais fácil de você explicar para o vendedor o que você quer. Qual o cabo realmente que você quer, que aí ele vai saber te explicar qual o cabo que seria legal para você usar na sua TV, ou o cabo certo, né? Para usar na sua TV, no seu dispositivo lá, para conduzir essa imagem. Então essas são as diferenças dos cabos de áudio e vídeo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa pequena explicação para vocês aqui, do que significa cabo de áudio e vídeo, essas diferenças de um para o outro. Beleza? E que deixe o like aqui no vídeo, compartilhe o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, acompanhe a gente. Eu vou estar sempre postando algo que gire em torno de funcionamento de produtos, de cabo, conectores, sistema de segurança, em alarme, câmara, fechadura elétrica, portão eletrônico, vídeo e porteiro eletrônico. Coisas do dia a dia de uma loja de eletrônicos, né? Que gire em torno mais de sistema de segurança. Mas tem de tudo um pouco para a gente poder sobreviver nesse comércio aí que está tão difícil as coisas em meio a essa pandemia aí que está nos prejudicando demais. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês. Fica com Deus. Obrigado por estar aqui comigo até agora. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Forte abraço. Forte abraço.